No Reino Encantado Hum, que delícia, fechava Eu tenho um tremol incrível pra vocês O que é? É o tesouro mais precioso do nosso reino É o que nos traga energia para enfrentarmos as nossas batalhas no nosso dia a dia Vocês querem? Ui! É galerinha, Nutella é fonte de fibras, cálcio e ferro Deixe o seu café da manhã mais nutritivo e saboroso Além disso, muito bom Nutella, sua fonte de energia incrível para começar o dia